Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer as equipes de organizações que venceriam a Akatsuki Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá Viu Tromitas, definitivamente eles poderiam vencer a Akatsuki com muita facilidade Já que eles são várias vezes mais fortes, mais rápidos, bem mais duráveis Podem ainda se adaptar a se caso sobreviver seu ataque da Akatsuki ficando cada vez mais fortes E personagens como o Torg simplesmente acabaria com a maioria dos membros da Akatsuki E se não vencesse todos de uma vez só Hulk e os agentes de Smash parece meme, mas eles definitivamente conseguiram vencer a Akatsuki Por causa superioridade de força, durabilidade e muitos deles podem ficar mais fortes quanto mais raiva sentem E ainda tem alguns armamentos e habilidades especiais que venceriam a Akatsuki com muita facilidade Forças especiais que Nude, Dragon Ball Z, eles massacrariam os membros da Akatsuki Porque personagens como o Rikomi diz, acabariam com eles com sua habilidade energética destruindo todos de uma vez só E alguns dos membros teriam algumas habilidades incisivas Como o Butter, que é bem rápido e poderia superá-los muito facilmente Ou o Gordo, que poderia paralisar o tempo enquanto segura sua respiração E assim provocar um ataque fatal na maioria dos membros da Akatsuki Que não poderiam lidar com a paralisia do tempo E como se não bastasse, o Capitão Gnu poderia facilmente trocar de corpo com qualquer membro da Akatsuki Usando seus poderes e habilidades contra cada membro da Akatsuki e acabar voltando para o seu corpo no final É a escada de execução de Joe Joe's Bizarre Adventure Definitivamente, eles poderiam vencer os membros da Akatsuki com muita facilidade Porque muitos desses membros poderiam causar danos fatais neles por causa de seus stents e habilidades imprevisíveis E como se não bastasse, nenhum membro da Akatsuki não conseguiria ver e nem sequer tocar em um stand O que simplesmente era vitória para eles Eles já tiveram uma cacetada de membros e muitos dos personagens acabaram com a Akatsuki com muita facilidade Como Ravena, Kid Flash, Cyborg, Wonder Girl, Stellar e dentre outros personagens que acabaram com eles com muita facilidade Mestres das Trevas, Digimon, Adventures Eles teriam total capacidade de lidar com os membros da Akatsuki, que devem ser um imenso poder destrutivo E algumas habilidades incisivas, como Piedmon, que poderia transformar todos usando seu pano em simples chaveirinhos Ou Muge Andramon, que tem um alto poder destrutivo e vaporizaria todos eles Tropa dos Lanternas Verdes Basicamente, eles derrotariam todos os membros da Akatsuki, devido a sua habilidade de manusear o espectro verde da força de vontade E assim, manuseando qualquer coisa a seu bel prazer, dependendo únicamente da sua imaginação e de quão carregados estão seus anéis Mas se estiverem muito bem carregados e bem criativos, eles destruiriam os membros da Akatsuki Novo Quarteto Fantástico Pode parecer insano, mas o novo Quarteto Fantástico teria muita condição de lutar contra Akatsuki De fato, Homem-Aranha e Wolverine não conseguiriam lidar com Akatsuki, porque muitos dos membros seriam capazes de derrotá-los Mas Hulk e o Motoqueiro Fantástico, principalmente, acabariam com todos Somente os dois já o bastante pra vencer a Akatsuki Porque o Hulk é extremamente forte e resistente E o Motoqueiro Fantástico pode manusear o fogo do inferno Tem uma alta resistência e durabilidade e ainda tem o olhar da penitência e queimaria a alma de todos da Akatsuki Espadas de Bleach Ignorando aquela regra de que é preciso ter reatos pra conseguir ver os espadas ou qualquer personagem de Bleach Definitivamente, eles acabariam com a Akatsuki com muita facilidade Por causa do seu alto poder destrutivo, a velocidade extrema, a variabilidade de técnicas E alguns poderes seriam muito sensíveis, como por exemplo, o do Baragã que envelheceria e derreteria todo mundo ao seu redor As meninas super poderosas Definitivamente, a Akatsuki estaria ferrada Porque elas são bem mais fortes, bem mais rápidas Tem uma excelente experiência de combate E tem vários poderes que a Akatsuki não poderia lidar Desde os poderes mais básicos, como o Visão de Calouro, o Raio Triplo ou o Gatinho de Chamas Até os poderes mais específicos que elas usaram uma única vez que destruiriam a Akatsuki Menções Honrosas Cavaleiros Jedi Liga da Justiça Sete Pecados Capitais Equipe Uramesh Goten XIII Os Vingadores E os Guerreiros Z E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, comente e dê o seu like Dê sugestões de que vídeos vocês querem ver aqui no canal Também não esqueçam de ativar as notificações e deixar o vídeo de like Caso gostem dos vídeos E dança o rádico Tchau